O que o senhor tinha quando o senhor chegou aqui? Não, quem vem da Universal pra cá a primeira vez nunca tem nada. Se alguém disser que vem pra cá e tem alguma coisa, aí tá muito bem. Se alguém disser, ah, eu vou lá porque eu amo a Universal, tá mentindo? É mentiroso. Porque aqui o senhor chega derrotado, destruído, desamado e tudo. Só o último? Só o último. Foi assim que o senhor chegou? Também. E aí o senhor aprendeu, o senhor ouviu a falar do dízimo, o que aconteceu? Bom, eu aprendi desde o princípio que eu pisei na Universal que o dízimo era importante. Eu morei dois meses agora no Japão, porque quando eu pisei no Japão, só existia igreja universal em alguns pontos como Tóquio, mas nas cidades ao redor de Tóquio você não tem universal. Eu fiquei isolado dois meses. E aonde eu fui e ouvi a palavra de Deus? Na Univê. Aí eu lembrei que o dízimo é importante pra gente plantar nos programas da igreja Mas o Univê foi uma igreja. Perfeito. O Univê, as correntes, as pregações, tudo, através do Univê, porque a gente fica isolado. Isolado, não tem nada. E quando eu fui pra Itália, tinha inaugurado uma grande galeria de arte. Aí eu entrei, bora verificar, bora dar uma olhada como é que são essas obras de artistas famosos, mundiais. Na hora que eu entrei, quem me recebeu foi uma artista mundialmente conhecida. Uma obra dela hoje gira em torno de 50 mil euros, 60, 80 mil euros. Um quadro. Mais de 200, 150 mil reais. Aí ela me chamou, foi me mostrar e... Você pinta? Digo, sua artista plástica. Só que eu sou brasileiro. Aí ela, meu Deus, mostra as tuas obras. Quando eu mostrei no celular as minhas obras, depois do dízimo, ela olhou e fez sinal pra ele assim, ó, vem cá. Aí ele chamou e olhou assim pra mim, você trabalha na Europa? Aí eu disse, não, eu tenho obras em nove países, mas não tenho ninguém. Ele falou assim, eu fecho contigo desde que tu seja exclusivo meu na Europa toda. Aí eu lembrei, a minha esposa falou, ó, o dízimo. Aí eu falei assim, aí a perna... E eu ficava nervoso de, caraca, cara, eu vim aqui pra ver quadro, o cara tá querendo fechar as minhas obras na Europa toda. Fechou. Fechou a exclusividade na Europa, eu viajo pra Itália de volta agora. Não tenho nem o que falar, bicho, porque eu nem oro pela vida financeira. Uma vez eu falei pro senhor, né, eu procuro ser fiel nas minhas ofertas, fiel no meu dízimo. E hoje, de um artista que vivia no Brasil hoje, eu já penso na Europa. A minha vida hoje na Europa já tá estruturada, já tem um marchão, um empresário que vai cuidar das minhas obras. E eu não fui pra isso, fui pra passear. Olha só, Deus abençoe ainda mais o senhor. Obrigado.